Pois bem, Olores, a Polícia Militar, por meio de compartilhamento de informações entre o 10º Comando Regional e o CPC, o 42º Batalhão logrou êxito em localizar uma residência que estava sendo usada para armazenar as drogas. Essa residência é na região do Garavelo? Exatamente, a residência é localizada ali no Garavelo, a parecida de Goiânia. Agora, iriam distribuir essa droga na região? Era um depósito? O que vocês conseguiram levantar de informação? Nós entrevistamos o indivíduo abordado, que já é um indivíduo conhecido da polícia, já tem passagens pelo crime de tráfico, porte de arma, e ele alegou que estava guardando a droga para ser entregue para uma terceira pessoa, que não foi identificada. Agora, essas embalagens com cores diferentes, Tenente, é o produtor, é o comprador? Por que essa droga tem embalagens com cores diferentes? Não, não tem essa distinção, não. É a embalagem que eles têm na hora de fazer o embalar o entorpecente. É uma quantidade muito grande, né? Necessita de muita embalagem. Aí, conforme vai acabando uma cor, eles vão embalando com outra. Agora, então, essa pessoa que foi presa com essa droga, já tem antecedentes criminais, inclusive relacionado à droga, né? Exatamente. Ele já tem aí artigo 33, o tráfico de drogas, já tem o porte ilegal de arma de fogo. Já é um indivíduo aí, apesar da pouca idade, 23 anos, mas já é bastante conhecido a polícia. Olha, a importância de você, a população, participar também. Qual que é o seu batalhão lá, Tenente? 42º Batalhão. 43º Batalhão. 44º Batalhão. 44º Batalhão.